Muito vento, eu vou sair daqui de baixo do... Olha a ventania que está, galera. Olha aí, olha. Eu vou... Mentira, caiu uma árvore lá no nosso terreno. Mentira. Caiu, caiu. Não, não, amor. Eu vou sair daqui. Que isso, você está falando a verdade? Que isso? Oxê! Perde, não. Ó, pintinho, está aqui no meu terreno. Cheiro que eu gosto de liga. Queimou muito, queimou muito. Porque, ó, não tem nada. Tá, não tem coisa, não tem fazer. Tem coisa. E o gás, pessoal, produzido só do estilo das nossas conórdicas aí, pessoal. Tá, galera? Saia de a terra. Tira as folhas velhas. Cuidado que você não liga. Eita. Essa gordurinha também é para matar o peão, hein? Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo da paz? Esperamos que sim, né, galera? Sim, Deus quiser. Olha, família Tilape, a minha vida é reunida. Mais um capítulo da novela, pessoal. Olha o episódio de hoje, quase ao vivo, pessoal. Hoje é domingão. Esse vídeo vai ser gravado hoje. Com a bênção de Deus, vai ser enviado hoje ainda para vocês, pessoal. Então, ótimo domingo a todos. Família está unida aqui, pessoal. Reunida. Vou falar para vocês. Tem um tempo que a gente não vai no terreno. Hoje nós vamos no terreno, pessoal, mostrar como que está, tá? Ontem a gente contratou uma pessoa para lá dar uma limpada. A pessoa limpou. Vou levar a paixão e as crianças que não foram lá ainda ver para mostrar como que está. A pessoa, galera, o terreno lá, pessoal, está em uma situação crítica, tá? Então, a gente não estava conseguindo limpar. Então, a gente contratou uma pessoa, pagou a diária de uma pessoa. Ela limpou lá. A gente vai ver se conseguiu finalizar tudo. É ótimo. A gente vai tentar mexer lá em algumas partes, tentar voltar a nossa obra lá para a gente fazer o telhadinho. Muita coisa, pessoal, para mostrar no vídeo de hoje. A gente vai atualizar um pouquinho das coisas aqui do nosso quintal e um pouquinho das coisas lá do terreno que a galera tem pedido, né? Hamilton, o que aconteceu com o terreno que nunca mais mostrou? Vendeu o terreno? Não, a gente não vendeu o terreno, não. É nosso, firme e forte, pessoal. Mas as coisas estão muito apertadas. Tempo, dinheiro e muito mais, né, galera? Então, as coisas não são fáceis. Mas hoje a gente vai voltar lá, tentar colocar as coisas em ordem para vocês. Né, minha turminha? Sim! Falou aí para a galera? Oi! É nesse vídeo, é agora? Vem com a gente! Na escola, você recebe a lição e depois faz a prova. Na vida, você faz a prova e depois leva a lição. Sugestão de mensagem do meu amigo Claudemir Ribeiro, aqui da cidade de Lacre. São Paulo. Muito obrigado, amigo Claudemir, pela sugestão de mensagem. Deus abençoe. Você, meus queridos, manda para a gente também a sua sugestão. Estamos transmitindo duas sugestões por vídeo. Não esqueça do seu... O nome é sua cidade! É isso aí, galera. Vamos dar início ao nosso dia a dia, pessoal. Dar uma atualizada aqui nas coisas. Já vamos fazer... Vou mostrar aqui para vocês a situação que estão as coisas aqui. Em seguida, a gente, ó, partiu o terreno. Vamos, minha turma? Sim! Vem, galera, acompanha. Ó, falar para vocês que a situação lá do terreno está só um pouquinho pior que esse mato aqui, pessoal. Olha para vocês verem aqui, ó. Com essa chuva toda, não tem para onde correr. O mato só cresce, tá? A gente está perdendo as coisas tudo aqui. A gente não... Ele até desanimou de mexer esses dias de chuva com a horta, porque os alfaces estão tudo perdendo, pessoal. Tudo perdendo. Para vocês verem. Olha a situação. Os alfaces americanos ali, ó. Está tudo perdido. Roxo, né? Quatro estações estão espigando. E o... Está lindinho. O americano está tudo estragando. Está lindinho, Helena? Está. Está lindinho mesmo. Tudo melando. Olha aí, pessoal. Está vendo? Então, a gente está até desanimado com esse alface aqui, porque não vai dar para a gente vender nada. Muita chuva, tal. Perde tudo. O alface aqui esticou para cima, não desenvolveu. O alface americano não fez cabeça. As folhas já estragaram tudo. Beleza? Então, a situação de plantar agora nessa época de chuva. Por isso que o Mauro, né? Dos fitinacamura orgânicos, não planta nessa época. Porque realmente, pessoal, perde, tá? Mas aqui a gente não... É pouco, né? A gente plantou, acho que foi com 50 pezinhos aqui. Não tem problema, pouca coisa. A gente não vai conseguir apenas vender, mas dá para a gente consumir. Está ótimo. Então, lá no terreno vai... Não plantou por causa da chuva, tá? Mas a gente vai tentar. Assim que a gente vê que o tempo dá um estabilizado um tempinho, a gente vai tentar tirar o mato aqui. As rúculas, o que deu para a gente colher e comendo, a gente colheu. O restante também, muita rúcula estragou, tá? Com esse monte de água, pessoal. Dias que eu não irrigo isso aqui, olha o jeito que está o solo. Encharcado, tá? Porque todo dia de tarde cai uma chuva, não tem jeito. Cai uma chuva, não tem jeito. Leva essas canas depois para a gente plantar lá no terreno, hein, amor? Se aparecer alguém para comprar, que estão lindas, ainda vendo, ainda R$10,00, olha também que tal. Se não aparecer ninguém para comprar, pegar essas canas aí e a gente levar lá para o terreno. Os couves também a gente tem que replantar. Vamos, criançada, dar comida para os peixes. Levar lá para o terreno para a gente replantar. Está ótimo. Tudo, pessoal, água. Nessa época de calor com água, tudo vai desenvolver desse jeito aí. Minha turminha, até os água-pés, olha, vocês duas, vai dar comida para os peixes, enquanto o pai e a mãe vai juntando as ferramentas para a gente levar lá para o terreno. Vocês conseguem dar comida para os peixes? Consegue? É, pessoal. É isso aí, galera. Peguei, Manu. Dá um para a Helena. Olha, Helena, você dá a bolinha. Isso. Olha onde que é a bolinha. Você dá a bolinha no lago e a Manu dá a raçãozinha em pó para as gaiolas e todas as outras. Manu, você coloca duas, três colheres. Vai colher, Manu? Porque eu estou passada. Está nada, passada nada aí. Está grudada quando está passada. Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanho do brucutu da amora. Lida, hein, Manu? Dá um... Só essa amora e dá um põe na mãozinha, que aí não dá para ter noção. Isso, põe na sua mão. Isso, aí a galera tem noção do tamanho. O tamanho da amora. Quase três centímetros, linda. Está o tamanho desse dedão. Está o tamanho desse dedão, né? É isso aí. Vai dar comida? Vai, Helena, joga a comida lá no lago para a Chilapé Grande. Ali, olha, é isso. Lá, por lá. Por aí não dá. Ai, Manu, perdeu para a mãe. Você ficou pensando, a mãe foi dar. Joga no lago, Helena. Consegue? Joga forte. Daí não dá, filha. Você tem que ir do outro lado. Vai lá da ponta da ponte. Cuidado. Vai que a gente está aqui. Vai lá. Deixa ela subir lá, pessoal. Aproveitar que a gente está aqui. Deixa ela dar por ali mesmo. E a sentada? Levanta. Vai, joga direito para os peixes subir. Aí, estão aparecendo. Vai, joga a comida. Os peixes comerem, meu. Nosso dedo ficou super aprovado, hein, pessoal. Aguenta três. Sabe que dá para eu subir aí também? Quatro? Que isso? Oxê. Não dá nada. Está com medo do quê, paixão? Dá espacinho aí que o papai vai também. Pisei. Lá na ponta vai afundar. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Aí, minha turma. Não dá nada. A ponte foi feita para isso aí, ó. 100% garantida. Você quer que eu vou ir para ver? Aí, galera. Olha as lápias comendo aí, ó. Olha, uma carpa. Subiu bem aqui. Ah, vocês não sabem jogar comida não. Os peixes nem subiu, meu. É que elas estão jogando espalhadas. É, tem que jogar no lugar só, lá, ó. Os peixes... Ah, ah, ah. Jogou aqui no meu pé. Vai, vamos. Vamos, vamos, vamos cuidar. Deixa ele sair daqui e ele sobe. Joga lá no lago, lá em cima. Não, joga lá em cima, no lago furado. Vamos. Vai, Manu. Chispa. Vamos, Helena. Passa. Passa, Helena. Passa, Helena. Eu estou vendo, meu. Você jogou comida, né? Para eles comer mesmo? Não é, Manu? É, eu saio. Eu estou contando. É, mas tem que ser solto, senão ela não fica presa. Não tem ideia. Joga no lago de cima aqui, Helena. Não, esse? É, no grande. Olha lá, galera, como está cheio. Esse? É, naquele ali. Deixa ela passar aí, amor. Esse? Não está aqui da frente, filha. Não está aqui da frente, isso. Aqui, amor. Aqui, isso. Isso, olha lá, a carpa lá. Isso, joga aí para esses aí. Aí, joga. Ela joga no lugar errado. Isso, os peixes não veem. Olha lá. Helena, só você mesmo. O outro já perdeu a bota. É isso aí. Está bom, paixão? Está ótimo? Vamos cuidar que tem coisa para a gente fazer. Muita coisa lá no terreno. Vamos embora? Vamos lá. Isso aí, pessoal. Juta as ferramentas aqui. Vou mostrar para vocês lá que pé está a nossa obra lá. Beleza? Olha as meninas aí, ó. Olha as meninas aí, galera. Já começa a postura da tarde, se Deus quiser. Olha os ovinhos galados, para quem quiser e precisar. Essas coisas lindas aí, ó. Escodorninha gigante, pessoal. Bom demais, bom demais. Será que elas comem agora? Acho que come, filha. Coloca aí para uma delas. Amigo, depois eu vou fazer a minha costela no biogás, hein? Hoje? Hoje ainda? Eita. Tá. Costela no biogás? Vai sair? Você falou para a galera que eu queimei seu feijão ontem, antes de ontem, no biogás? Nem conte isso, né? Não. É. Queimei o feijão damas. Deixa eu contar esse caos, como é que foi. Vamos sair do sol, hein, amor. Sair do sol. Vai ali, vai debaixo do pé de cacau e de café. Tá derramando já o biofertilizante, pessoal. Tá derramando. Tá melhor ir na sombra? Ô, pessoal, o que eu fiz com o feijão da dona Mayra? É, a gente ia sair e a Mayra pegou e falou para mim assim, ah, pega o meu feijão e coloca para cozinhar lá no biogás, né, pessoal? Para cozinhar no biogás e avisa seu pai que a gente vai sair e daqui uma meia hora ele desliga o fogo. Aí eu desci, coloquei o feijão no fogo, passou uns dois minutinhos, a Mayra desceu e me chamou. Pronto? Eu falei, pronto, vamos embora. Fomos para a cidade. Voltamos, que é umas três horas depois. É, só o que estou te queimando. Só as três horas depois. A gente chegou no portão lá na rua, pessoal, o biogás nosso está aqui, ó, tal. Lá na rua, a gente chegou no portão lá, estava o cheiro do negócio queimado. A Mayra chegou, olhou para mim e falou assim, eita, alguém queimou arroz, né? Eu falei, eita, verdade, olha o cheiro como está forte, alguém queimou arroz. Aí entramos para dentro, chegou ali na porta do meu pai e falou, ô, seu Milton, você não está com nada no fogo, não? Cheiro de arroz queimado. Aí meu pai pegou, olha para a Mayra e fala bem assim, ah, já estou sentindo esse cheiro e tem mais de hora. A Mayra arregala o olho, olha para mim, pessoal, na hora que a Mayra arregala o olho e olha para mim, ela pega e fala, a Milton, olhou para mim, pessoal, já com aquela cara. Eu esqueci, rapaz, de avisar meu pai, para o meu pai apagar o fogo, desci correndo, cheguei aqui, pessoal. Estava cozinhando. O fogo aceso ainda, o negócio já tinha queimado dessa grossura da panela de pressão. Tinha um quilo ou meio quilo? Não, tinha mais de meio quilo, quase um quilo. Um quilo? Quase. Ah, pessoal, uma coisa dessa queimei. A Mayra falou assim, queimou meu bacon, queimou minha linguiça, vai comer o que agora? Acontece, galera. Quem já queimou? Fala a verdade. Alguém já queimou a panela de pressão, pessoal, já queimou o feijão, tá, galera? Agora eu vou falar para você, queimar no biogás o negócio é bravo, pessoal. O bendito do fogo durou umas três horas acesa. Acesa. Nossa, é lógico que ficou sem caldo, ficou só os torrão queimado. Aí, ó, tudo do nosso biogás. Olha aqui, ó. Tá vendo o que tá saindo de líquido aí, pessoal? Saindo líquido aqui, produção de biogás a todo vapor aqui. Olha como a bolsa tá firme, ó. Beleza? Ó, firme, 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 tá? Então, deu excedente de gás ali, pessoal. O biofertilizante é jogado para fora, tá lá. Diminuiu, ó lá. Derramou. Cuidado, filha. Faz para o disso aí, menina. Pode não? Olha aí, pessoal. Tá vendo? É isso aí, o biogás, né, minha turma, do biogás? Gás de graça aí da família Tilapia, minha vida, pessoal. Tudo produzido com esterco das codornas. É isso aí, vamos juntar as ferramentas? Vamos lá, pessoal. Ah, o pintinho tá lindo e grande. Vamos lá, pega ele lá, amor. Pega ele lá, amor. Traz ele aqui embaixo na grama. Quer trazer ele aqui? Traz ele aqui na grama, amor. Só o seu biodigestor aí que você vai economizar gás. Ó como tá grande. Enorbe, pessoal. A criançada gosta. Já gostou? Eita, mais ganhado de um tempo. Tá assustado, né? É, porque não tá acostumado com a gente, Natália. É. Ah, na grama, ele não veio. Na grama, né? Nem mais. Aí, tá vindo. Vai, Helena. Assusta ele não, Helena. Ele é tão lindo. Põe a mão, Manu. Quem é corajosa? Eu dou um real pra quem põe a mão nele. Amora, ele come. Amora, vai lá pegar a amora. Eita, menina. A gambá não come a amora, não. Eita, você também. E aí, comeu ovo de codorna, isso sim. Colocou lá na armadilha? Se catar um gambá, eu vou te dar 10 reais, então. É isso aí, pessoal. Como tá bonitão. Nosso pintinho de pesadão. E qual é o nome dele mesmo? De balão. Pesadão, balão. Balão sertanejo. E ele é tão gaminho. Ah, ele tem que comer terra. Não é terra, não. Ele come bichinho. Ele come bichinho, né? Ele é fofo. Ele gosta de picar aliança, pessoal. Que é curiosidade, né, Manu? É, ele olha aliança e ele fica picando. Olha lá, tudo que é novo ele pica. Olha lá. É, meu elástico e mais cansa aqui. É, ele. É, não. Eu acho que é menino ou menina. Menino ou menina, né, Manu? Manda aí, galera. Se é menino ou menina. É, turminha. É, minha turminha. Levar ele pro terreno pra catar minhoca lá? Será? Vamos levar ele? Não, vai perder ele lá. Perde, não? Vamos levar ele pro terreno hoje. Vamos levar ele pro terreno hoje. A gente fica de olho nisso. Lá é tudo cercadinho. Nós pega ele. Vamos, turma. Vamos juntar a ferramenta e o pintinho? Vamos levar o pintinho pro terreno hoje aí, né, Manu? Eita, essas turmas só me inventam. Pega, pega ele, pega ele, pega ele. Vai, pega firme. Com as duas mãos, filha. Com as duas mãos, que ele não deixa mais não. Vai. É isso aí, pessoal. Vambora, vai. Vamos, turma. Vamos pegar as ferramentas. Vamos colocar ele numa caixa de snowboard pra ele ver ele. Ah, ele é tão lindo. Vamos lá pegar uma caixa de snowboard. É, vamos, 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 vamos. Vem, turma. Vamos juntar as ferramentas. Vambora. Vem, a mãe já tá levando. Não precisa levar na caixa, não. Vamos levar na... Ah, pega lá uma caixa. Vai. Vambora. Colocar ele aqui, ó. A gente vai arrumar o carro. A CIDADE NO BRASIL 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 É, oi Vamos começar o serviço Da gente? É, galera Tem pouca coisa pra fazer, não? Não sei, Maira Você acha melhor a gente Pagar mais uma diária Ou a gente fazer? Não, não dá pra fazer, não É muita coisa Melhor pagar mais uma diária, né? Olha o milho, Maira Ué, por que esse milho Brotou de novo aí? A gente não plantou E brotou Sabe que foi alguma semente Que ficou pra trás Caiu aí e nasceu? Sim Ou o milho Ah lá, tem mais lá também É, engraçado, né? É bastante E a batata doce? Sabe que ele não cortou ali ontem, não? Ele não sabia que tinha Não, não Né? Coisa, a gente colhe ela, né? Neném? Cortou, né? Não, deixou Ah, ele tá bucou aqui, ó Ah Agora se Tem alguma coisa, eu não sei Então, aí pra gente ver A gente tira, sabe que ele arrancou alguma? Não sei É, amanhã a gente Não posso dizer que a gente vê A gente Cole aí, cavou Que colhe Vamos cuidar o que a gente vai fazer hoje Agora a gente cavou o caô, sabia? Porque como cortou a rama Não estrega? Não, não murcha, não Batata tá dentro da terra, né? Tá dentro da terra, né? Ela vai parar de crescer só Vamos adiantar, amor Senão a gente não adianta O que a gente vai fazer hoje, ó Como que o mato tomou conta aí, pessoal? O mato tomou conta Falta aqui ainda uns 60, 70 metros Pra limpar da parte de dentro Ah Aqui não tem jeito Aqui não tem jeito Porque as muriçocas comem Isso aí, ó, galera Beleza? Vamos acelerar aqui Que a gente tem que botar Esse telhado pra funcionar Beleza? Acompanha mais um pouquinho Da rotina Do nosso serviço aí Passa repelente Passa repelente Tá picando você? Olha, tá na jura Tá na jura isso não Isso é maribondo, tá? Olha o pintinho embaixo De você aí É, isso é maribondo Não mexe não Nem põe o dedo aí Que isso é maribondo Maribondo do bravo Tcham A gente tirou todas as madeiras de escora daqui E a gente vai fazer o que? Com esses blocos aqui, a gente vai fazer a muretinha Para a gente fazer o contrapiso Certo, criançada? Amor, olha A chuva Não, não creio, velho Nossa, Mayra, corre criançada Olha lá, pessoal Corre, põe ele atrás da capota para não ir lavar Corre aí, galera Não, deixa fechada Com ele aí dentro Foi na caixinha Corre, 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 corre e entra no carro Galera do céu, não estou com muita sorte, não As ferramentas a gente deixa, né, amor? Olha aí, pessoal Não dá não, o que tem de molhar? Fecha a capota para molhar o cimento Olha aí, galera Chuvão Meu Deus do céu, não estou com sorte, não, velho Estou com sorte O que é que tem? O borde eu tenho que tirar Senão o borde vai encher de água Nossa Ai, não creio, velho Meu, está assim, pessoal Aqui está aparecendo Aqui está aparecendo praia, galera Está aparecendo praia Está chovendo de segundo em segundo Calma aí, meu, que já vou Olha para isso Nossa, turma, entra Vamos sair debaixo dos galhos Aqui, a gente sai debaixo dos galhos É Pega o vidro, hein Fecha o vidro A chave está aqui Ai, meu Deus Ai, galera Cadê? 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 Cadê a cometa? Sobe O que, Helena? Já quer comer? Resulto chegar aqui Meu Deus, menina Meu Deus Já está querendo comer? É Olha aí, pessoal Todo dia Está chovendo muito, galera Ultimamente Chovendo muito Dá pra fazer nada Dá pra fazer nada Você já chega aqui, galera E a situação é essa Já está chovendo Já escurece, galera E já vem chuva Deixa o chapéu para as crianças aparecer E é cedo E é cedo, tá? E é cedo Porque assim Está fazendo muito calor Durante o dia, pessoal E qualquer hora já cai água Está complicado Vamos esperar que a chuva passar A gente vê o que a gente consegue fazer Consegui fazer tanta coisa Não consegui nem ficar Nenhuma horinha aqui, pessoal Nenhuma horinha Nenhuma horinha Está ventando muito Está uma ventania brava Beleza? Muito vento Eu vou sair daqui Debaixo do Olha a ventania que está, galera Olha aí Eu vou Entra, caiu uma árvore Lá no nosso terreno Mentira Caiu, caiu Não, amor Eu vou sair daqui O que é isso? Você está falando a verdade? Estou Estou te falando Vou sair daqui A árvore caída lá Acabou de cair Por lá de dentro? Lá de lá? Dentro do terreno, amor Eu acabei de entender Não, vamos sair daqui, galera Está ventando muito Está ventando muito A chuva é grossa Eu vou sair daqui de baixo Olha o vento que está A Mayra falou que a chuva passar A gente vem ver Era grande, amor? É pequena? É uma árvore Agora se é grande Se é pequena Sério? Não, vamos sair Pessoal, vamos sair Vamos para essa parte limpa Aqui No salão da igreja Aqui Até essa ventaria passar Está ventando muito Vamos sair Pai, amanhã a gente vem Ah é filho Não pode ficar debaixo de chuva Aqui não É perigoso Olha galera Olha vocês verem Está ventando muito Olha lá o eucalipto Está ventando muito Tá galera Vamos sair Vamos parar por aqui Sem ser debaixo das árvores Está ventando muito Chuva forte Beleza? Olha galera Aquele eucalipto lá É do nosso terreno Está vendo? Beleza? Então é mais fácil A gente ficar aqui Do que a gente ficar Ali embaixo Aquele monte de galho Deixa a chuva passar Olha lá Caiu um galho lá Lá na rua No meio da rua Caiu Ah bateu no fio Olha lá o fio balançando Nossa amor Caiu um galho Olha lá o fio balançando Olha o fio balançando lá Verdade O fio Está balançando o fio mesmo Verdade É galera Vamos esperar Beleza? Vamos esperar essa chuva Passar aí E se der A gente volta Né? É melhor a gente ir embora Amor Está perigoso É mas é Melhor ficar um tempo aqui Para fazer esse vento Né? A gente estiver indo na rua E cai uma árvore Ah é né? Cai gado também É verdade A gente está seguro Não tem árvore Verdade Vamos esperar pessoal Beleza? Não acabou a internet Acabou a internet? Eita Não acabou Não? Olha que pena Que pena Que pena Que pena que não acabou É isso aí galera Vamos guardar um minutinho aqui Vamos pular para a parte boa Do negócio aí Vamos para casa galera Amara e fazer aquela costela Para o almoço Paixão Eita Paixão Você me tira do duro Para fazer uma coisa gostosa Para comer desse jeito Aí Um negócio complica Galera Vamos para casa Fazer aquela costela No Biogás Paixão Tá no jeito Já Paixão? Já Tá no jeito? Acendeu o fogo Tá cá para dentro Tem que temperar Não tem que temperar Tá bom Vai mal não Vai mal não É isso aí Vamos sair daqui E diga minha amor O vídeo de trabalho Virou vídeo de culinária Virou vídeo de culinária Exatamente Não é melhor? Sim Mais gostoso pelo menos Né? É isso aí pessoal Acompanha Vamos lá Dá um pulinho em casa lá Vamos fazer uma costela No Biogás Lá para o almoço Vamos sair com a gente Nesse domingão Pessoal Com chuva não dá É isso aí Vamos? Vamos lá galera Vem com a gente Tudo que o homem semear Ele também se fará Sugestão de mensagem Do meu amigo Ivanildo Do Carmo Costa Pessoal Lá de Belo Horizonte Minas Gerais Muito obrigado Meu amigo Ivanildo Pela sugestão de mensagem Para os seus queridos Manda para a gente A sua sugestão Não esqueça do seu nome E da sua Cidade Coisa de louco Ó Saímos lá do terreno Debaixo de água E olha aqui Chegando em casa O asfalto Como está seco Pessoal Aqui não choveu nada Olha para isso Olha para isso Não Incrível Não caiu uma gota De água aqui Maira Olha para o lado Do terreno lá galera Essas nuvens Tudo preto E aqui não caiu Uma gota de água Choveu aqui não pai? Nem uma gota? Caiu um toró bravo lá Olha aí Está vendo o Maira? Não Não Ele está nessa? Aí pessoal Guardar o nosso O nosso pintinho Vamos botar fogo No biogás aqui pessoal O Paixão já trouxe Ali a nossa costela Bolsa de biogás Cheia Como sempre Pessoal Segurança Beleza? A gente abre A válvula aqui De segurança Só Na hora de uso Acende aí Paixão Tem fósforo? Aí galera Cuidado 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 que isso é um perigo Eita fogo bonito Aí pessoal Fazendo a nossa comidinha Do dia a dia O que você colocou aí Paixão Nessa panela Para nós? Aqui alho Cebola Sazão Orégano Coloral E quentro Para o que? Tem quantos quilos? Um quilo e meio? Dois quilos aí? Um quilo e meio Um quilo e meio de costela O que você vai fazer agora? Agora vai fritar aqui né? Para pegar o tempero E depois cozinhar É isso aí pessoal É uma refogada É uma refogada Galera esse é o nosso biogás Sempre trago para vocês aí pessoal De codorna Você aproveita tudo Um dos derivados que a gente aproveita da codorna É esse gás É chamado de biogás pessoal Produzido só do esterco das nossas codornas aqui Não tem para ninguém galera Um gásinho Refogou aqui Pessoal é gás normal Gás normal Mesma coisa que você utilizar Fazer comida com o seu gás de casa Está esterco das codornas A gente tira os ovos Manda para dentro do biodigestor Tem o processo ali pessoal De decomposição Transformação Anaeróbica Que transforma em gás Que a gente encana Manda direto ali Para aquele fogãozinho Que a Maira sempre faz a refeição para a gente Então o esterco cai ali dentro Faz a decomposição Passa pelaquela mangueirinha ali Passa ali no filtro Do filtro a gente encaixa ele Aqui nessa boca de fogão E a gente faz comida direto E mostra para vocês Pessoal olha que foguinho bonito Olha aí galera De graça Isso é o melhor né galera Ainda mais que teve aumento no gás agora né pessoal 13% 12% alguma coisa aí né Paixão 12% de aumento de gás pessoal Tem que economizar o gás aí Com o nosso biogás É bom demais pessoal Bom demais Se você quiser aprender a fazer o biodigestor Entra no canal né Paixão Entra no canal Que tem pessoal Passo a passo de como você construir O seu próprio biodigestor pessoal E é sucesso você produzir Seu gás e ter refeição Na faixa aí E aí Paixão Refogado Refogadinho o trem O que você vai fazer agora Agora eu vou colocar água E essa gordurinha também É para matar o peão É para matar É a melhor parte da costela Eita lasqueira É uma meia hora né Meia hora Meia horinha de pressão Então enquanto você Enquanto vai meia horinha de pressão Eu vou limpando a casinha das codornas Para ganhar um pouquinho de tempo Você quer que eu cuido da panela? Melhor não né Mas eu te aviso né Na verdade Se não queimar que nem você fez com feijão Ninguém merece né O que que é isso? Pode deixar que está garantido Esse aqui eu faço para quê? Quem pediu a mãe? Isso Arranca esse grandão aí Fia a mão bem por baixo E puxa forte Vai Aí bate na terra com a outra mão Isso Tira as folhas velhas Deixa tudo aí As folhas velhas De baixo Isso As folhas velhas de baixo Está murcha e tira tudo Traz aqui para a galera Mostra aí Aí filha Tá lindo Tampou sua cara meu Oxe Tá lindo Esse Mãe vai fazer uma salada? Sim Um só? Quer mais de um? Um só Um só? Tá bom Tá bom Isso aí galera Olha mãe Já mais um Tá pequeno esse? Sim Então vai Pode colher Ei Olha aí Eu vim ver se tem rúcula ainda Ah rúcula Acho que vai salvar nada não Rúcula Acho que tá tudo perdida Arranca um grandinho filha Uma alface grandinho Esse aí tá bonito Do verde não Isso Esse tá bonito Mesma coisa Puxa forte Bate a terra Tira as folhas velhas Ah agora Tira a rúcula lá Com a mãe Que agora a Manu já tirou o alface Já tirou dois Senão murcha Tá bonito amor? Tá dando pra aproveitar? Ah não Bonita não tá não Mas eu vou comer Só tirar a folhinha velha É pessoal Essas rúculas A gente perdeu muito Dessa rúcula O que deu pra aproveitar A gente aproveitou Mas perdeu bastante É isso aí pessoal Mostra aqui Manu Pressão na panela Gás ainda Estrubando Bonito Bombadão Biodigestor com gás E a chuva chegou aqui galera Demorou um pouquinho Mas a chuva chegou A nossa costela saiu Paixão não botou fé mesmo pessoal Não quis sair não Pensou que eu ia queimar A costela dela É isso aí Bom dia mais pessoal A chuva dá uma treguinha né Pessoal mas engrossou Engrossou Deu um ventinho mais ou menos Ó a água descendo Demorou muito não Mas tem gás ainda Tem gás pessoal Olha aí ó Eita Aqui lá veio água agora Agora o céu cobriu todo O céu cobriu todo E toma chuva Ó Ó pessoal Tirar a pressãozinha aqui Ó o gás Que gás azulzinho galera Que gás bonito Que esse gás do biogás Chique no último Chique no último pessoal Vamos ver se a costelinha Tá no jeito aqui A gente vai sair agora Ô bichão Vai trem Eita coisa boa pessoal É isso aí Bom demais Bom demais A gente vai parar pra almoçar agora Beleza E a gente vai trazer mais atualização Pra vocês aí Nos próximos vídeos Pessoal Muita chuva Tá chovendo demais E o tempo ainda tá feito Achando que vai cair mais água ainda Mas ó gás galera Isso é o que importa Biogás Gás de graça Das nossas codornas ali ó Chiquei no último galera Valeu Até amanhã no próximo vídeo Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos